Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu trago para vocês aqui uma novidade exclusivíssima aqui em primeira mão, galera, para vocês. Realme 6. Pode chorar, pode falar, pode resmungar, pode bater o pé. Eu sou, sim, o primeiro brasileiro a apresentar isso aqui no YouTube. Somos mais de 220 milhões de brasileiros. Isso é um orgulho enorme para mim, poder correr atrás e acelerar tudo aqui para poder receber e apresentar em primeira mão para vocês. Para você que já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Deixe aquele like aí que ajuda muito. Compartilhe o vídeo também. Fortalece demais. E para você que ainda não é inscrito no canal, cara, você está vendo aí, você está perdendo tempo. Aqui eu trago sempre exclusividade, novidades. Essa semana ainda a gente vai ter a apresentação do Xiaomi Mi 10 aqui no canal, se Deus quiser. Temos aí em breve o OnePlus 8, o OnePlus 8 Pro, Realme X50, X50 Pro, Oppo Find X2, Huawei P40 Pro. Então, cara, se você curte tecnologia, novidades, lançamentos, em especial os smartphones lá da China, você não está inscrito aqui no canal, de fato, na minha opinião, você está perdendo o seu tempo. Então faça isso agora. É de graça, não custa nada, vai me ajudar muito e você vai receber um conteúdo aí de qualidade que eu sempre corro muito atrás. Passo um sufoco aqui para apresentar sempre em primeira mão para vocês, beleza? Esse smartphone aqui, não tem link dele ainda para vocês poderem comprar. A loja onde eu comprei não envia para o Brasil, não tem link dele no AliExpress em lugar nenhum ainda. A hora que tiver, eu vou deixar aqui embaixo. Agora, não precisa se desesperar. Você tem sim a oportunidade de ganhar esse smartphone aqui da rifa que eu vou realizar desse aparelho aqui. Então corre, os links e instruções vão estar aqui na descrição do vídeo, assim como minhas redes sociais todas também, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo, além também dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, onde eu divulgo todos os dias várias ofertas e descontos não só da China, como do Brasil também, beleza? Bora lá então, galera. Unboxing, primeiras impressões do Realme 6 que está prometendo, hein? Partiu! Bom, galera, está aqui na mão a caixa do Realme 6. Esse amarelo eu acho muito bonito, esse design da Realme que eles utilizam eu acho muito top. Aqui a gente já pode ver, essa versão aqui é a Comet Blue. Existe a outra versão também, a Comet White, que limita a traseira de um cometa, na verdade aqui o azul, e tem a versão branca também. E tem também a versão 4GB de RAM com 64GB de armazenamento, que é essa daqui, 4GB com 128GB e 8GB com 128GB. Versão global, todas as bandas, todas as frequências, multi-idiomas, vai rodar em qualquer lugar do Brasil e do mundo sem dificuldade, uma tela aí de 6.5 polegadas, LCD IPS Full HD Plus, câmera selfie aqui direto na tela também, uma tela de 90Hz de refresh rate, uma tela top. Câmera de 64MP, na verdade são 4 câmeras, na parte traseira. Carregador turbo de 30W, uma bateria de 4.300 mAh, esse carregador aqui faz de 0 a 100 em 55 minutos. E o processador Helio G90T, é o mesmo que vem equipando aí o Xiaomi Redmi Note 8 Pro. E vamos aqui abrir juntos a caixa, tirar esse lacre que eu tô doido pra conhecer também, esse monstro aqui, Realme 6. Em breve, galera, vamos ter aqui o Realme 6i, o Realme 6 Pro, a família toda, tá? Esse aqui foi o que chegou primeiro, então vamos logo abrir e apresentar pra vocês. Vamos retirar aqui a tampa. Pronto, aqui dentro não tem nada, vamos botar aqui. Aqui a gente já tem nessa caixinha a chavinha ejetora, que a gente pode ver aqui. Lembrando que ele tem a gavetinha que suporta dois nano SIM cards, mais um cartão de memória independente, tá? Você não precisa sacrificar um nano SIM pra utilizar um cartão de memória, você pode usar tudo junto, dois nano SIM e mais um cartão de memória. Aqui ele traz uma case, aquela case no padrão de silicone, né? na cor fumê, um degradê escuro, bonito, vamos deixar aqui pra gente já testar. E aqui dentro ele traz um manual e certificar de garantia. O manual dele é aquele manual de início rápido e tá todo em inglês, espanhol, não temos aqui o português. Vou tirar o aparelho aqui, vamos deixar ele de lado. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o cabo USB tipo C, padrão também top aí, um cabo de excelente qualidade, bem resistente. E aqui nós temos o carregador, aqui ó, Super Vox Charge 3.0, carregador aqui de 30 watts, como eu falei pra vocês, de 0 a 100 em 55 minutos de carga, um monstro, muito top. Pra um intermediário isso aqui é surreal. E é somente isso que vem na caixinha, vamos guardar tudo aqui agora pra gente já ligar o smartphone. Vamos remover aqui o plástico, esse lacrezinho que vem, e vamos tirar aqui o aparelho. Tá aqui galera, ó, ele já veio com a colinha que agarrou aqui na tela. Ele já tem uma película aplicada, deixa eu mostrar de perto pra vocês, ó, pode ver pelo recorte da câmera lá em cima, ele já tem uma película de plástico colada, não é uma película de vidro, tá? Ele tem uma pegada excelente, como eu falei pra vocês, uma tela de 6.5 polegadas, uma bateria de 4.300, mas não é um aparelho pesado, tá? Uma pegada boa aqui também, tranquila. Aqui desse lado a gente tem a gavetinha, como eu falei, coloca tudo junto, 2 nano SIM mais um micro SD. Aqui botão de volume mais e menos. Aqui embaixo a entrada P2, 3.000 milímetros pra fone de ouvido, muito top. Microfone USB tipo C, carregamento de transferência de dados. E aqui a saída, o speaker, saída de som. Nessa lateral aqui somente o botão Power, que serve como leitor de impressões digitais também. E aqui em cima nada, tá gente? Lisinho. Essa borda dele toda aqui é em metal frame, ele tem proteção Gorilla Glass na frente e atrás também. E vamos virar aqui o aparelho, que eu tô ansioso pra ver também, assim como vocês. Vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3 e... Foi, virei. Que que é isso, cara? Ó, que efeito, hein? Que coisa show, olha. Que coisa linda, cara. Muito bonito, muito bonito. Deixa eu botar aqui assim pra vocês poderem ver de perto. Deixa eu tirar essa etiqueta aqui. Agora a gente pode ter uma noção melhor. Olha, olha efeito. Ele chama Comet porque ele tem essa ponta aqui, né? Que abre, que é assim, como se fosse a ponta do Cometa aqui, né? E a cor aqui, o efeito ele vai abrindo. Esse azul tá um espetáculo de lindo, cara. Muito bonito o aparelho. Achei muito show. Aqui a gente já vê as quatro câmeras traseiras, né? Aqui, esse primeiro douradinho aqui em cima é a câmera ultra-wide de 8 megapixels, com abertura de 119 graus. A segunda câmera aqui é de 64 megapixels, que é a câmera principal, com abertura f1.8. E embaixo aqui são duas câmeras de 2 megapixels cada uma. Uma que faz o efeito bokeh, né? O fundo, o recorte ali do fundo da foto. E as fotos preta e branca também. E o último sensor aqui de 2 megapixels, que faz as fotos no formato macro. Aqui embaixo a gente vê a logo da Realme. Deixa eu botar o efeito pra vocês poderem ver, ó. Cara, tá muito lindo o aparelho. Tá muito lindo. A Realme realmente veio pra tomar espaço no mercado e tá tomando muito rápido. Eu tenho gostado muito do que eles têm feito, do que a Realme tem apresentado pra gente. Uma qualidade de construção incrível, impecável. Aparelho lindo e todos rodam muito bem. Carregamento turbo, um rendimento de bateria, uma autonomia surreal. Agora aqui no intermediário, com uma tela de 90 Hz. Vamos ligar ele aqui pra gente ver esse monstrinho funcionando. E lembrando que ele já vem agora também com o Android 10, né? Com a nova interface da Realme. Pela primeira vez, né? O primeiro smartphone deles que vem com a Realme UI. Vamos testá-la também aqui agora. Como eu falei pra vocês, esse aparelho aqui é a versão global. Aqui, ó, português Brasil, tá? Já vem de fábrica com idioma. Ele tem um aproveitamento de tela muito bom. As bordas laterais aqui são bem fininhas. Em cima também quase nada de borda. Aqui embaixo que é um pouquinho maior, mas nada também que incomode. Lembrando que esse smartphone aqui também, ele já conta com uma conexão NFC. Pra você fazer pagamentos. Isso é muito bom também. Esse é o processador Helio G90T da MediaTek. A gente já viu, já trouxe aqui no canal. Que é um processador bom. Um processador que tem um desempenho fantástico. Não é aquele MediaTek tradicional que esquenta, que aquece o aparelho. A gente tem que acabar com esse preconceito, né? A gente tem que virar essa página. A MediaTek realmente fez um trabalho muito bom. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Ele vem aí conciliado com uma GPU da Mali G76. Essa câmera frontal dele é de 16 megapixels com HDR. Ele tem um fundo desfocado também pra fotos na câmera selfie. Ele tem uma câmera só, mas ele faz isso através de software. Bom, galera. Tá aqui então configurado o aparelho com uma cara. Uma interface muito de Android puro. De Android One que a gente já viu no Xiaomi Mi A3. Uma tela limpa aqui. Quando você joga pro lado tem assistente inteligente. Aqui você tem os outros aplicativos que já vêm instalados no aparelho. Mas você não tem nada de diferente não, tá? Vocês podem ver pela interface aqui. É Android puro, ok? Android puro com pouquíssimas modificações ou aplicativos instalados. Aqui ele tem o gravador de voz. Google Maps. Navegador Opera Mini. Previsão do tempo. A Play Store. Gerenciador de arquivos. Como aqui nos ajustes. É igualzinho, galera. É igualzinho. Tá bem bonito, tá? Eu gostei. Achei bonita essa fonte. Achei bonitos os ícones que eles utilizaram aqui. Deu uma cara legal. Mais moderna pro aparelho. Aqui os aplicativos Google já vêm pré-instalados também. Aqui você joga pro lado aqui. Nesse cantinho você tem, quando você clica e arrasta aqui, ó. Reposicionamento da barra lateral inteligente. Isso aqui é uma barra de atalho. Que você cria, né? E você coloca os aplicativos que você quiser aqui. É uma barra de acesso rápido. Eu achei legal o fato dele trazer a conexão P2 pra fone de ouvido, mas ele não tem o rádio FM, tá? Aqui eu coloquei já o desbloqueio por digital. A gente vai testar agora aqui, pra vocês poderem ver. Cara, muito rápido. Muito rápido. Esbarrou, ele já desbloqueia. Muito rápido. Última vez aqui. Agora o desbloqueio facial. Vamos lá. Olhou pra mim. Já desbloqueou. Ó o efeitozinho que ele dá aqui na câmera aqui em cima. Ó. Olhou pra mim e desbloqueou. E eu já coloquei a case pra vocês verem também. É uma case que vai proteger muito bem o seu aparelho. Ela é mais alta aqui, mais elevada do que a tela. Vai proteger bem a tela. Não vai ter problema aqui. E aqui atrás também, com as câmeras. Ela é mais elevada do que as câmeras. Apesar das câmeras serem altas, né? Mas a câmera não sobrepõe a proteção da case. Tá vendo? Segura legal aqui também. E essa case, ela é uma case fumê. Não tira a beleza toda do aparelho, mas esconde um pouco, né? Mas também protege muito bem. É uma case de qualidade sim, tá certo? Aqui a barra de navegação também, quando a gente puxa pra baixo. Igual o Android One, Android puro, qualquer Android que você utilize. Normalmente a barra vem de cima aqui, então tranquilo. Aqui ele tem essa função, ó, ícone estilizado. Aqui ele vem nesse padrão de ícones aqui, tá? Você pode ativar aqui o ícone art. Vou ter que mexer depois nisso. Mas ele já mudou ali. Aqui, ó, estilo do material. Aqui, people, que é aquele mais arredondadinho. E personalizar. Você pode personalizar as cores. Olha só, cara. As cores e os formatos, tá? Que você quer do aplicativo. Olha só que bacana isso. Uma nova função aí da Realme UI. Isso aqui deve ter muita coisa pra gente mexer. Depois eu faço até um vídeo, se for o caso, explicando só isso, tá? Em atualização de software. Ele vai verificar aqui, ó. Já tem uma nova versão pra baixar. Vou deixar ele fazendo download aqui. E aqui sobre o telefone, ó lá. Android 10, realme 6, versão da realme UI 1.0, processador octa-core, 4GB RAM, 51.6GB disponíveis no total de 64. Ficou bem legal essa interface aqui, cara. Gostei bastante. Ele tem um game space também. Você gerenciar aqui os seus jogos. Tela dividida de aplicativos. Ele dá aqui o desultoso. Você dividir a tela. Tem várias formas de você fazer isso. Bom, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do AnTuTu. O teste que eu realizei. Uma performance aqui. Um rendimento incrível. Realmente, 283 mil pontos. É uma performance muito boa. Acima da média aí pra um intermediário, tá? Você vai rodar tudo que você quiser. Sem maiores problemas aqui. Instalei também o Asphalt 9. Eu vou abrir aqui pelo game space que ele tem aqui, ó. Já tá ali dentro. O Asphalt 9 já tá configurado ali. A gente vai clicar nele. E vamos iniciar pelo game space. Aqui no game space ele te dá isso aqui, ó. Ele libera a memória RAM e tal. E coloca toda a memória, toda a potência do smartphone voltada só pro jogo ali enquanto você estiver jogando. Aqui eu já mudei a resolução de tela. Ele já tá aqui na configuração máxima, né? De alta qualidade, tá? A gente vai voltar aqui e vamos colocar pra correr. Essa posição da câmera frontal eu acho muito boa. Além de ser mais bonita, na minha opinião. Isso te dá uma possibilidade de jogos, né? Uma experiência de games melhor. Porque a câmera aqui não vai atrapalhar em nada quando você pega aqui. Isso tudo é pensado já propositalmente também, né? O volume do bicho. E o som só sai aqui embaixo, tá? Não tem som estéreo. Mas um som muito alto, cara. Muito alto. Gostei bastante. Isso aqui não vai travar nunca, cara. Pode jogar de boa. Jogo, emulador. Tranquilo, sem estresse. Show de bola. Gráfico muito bom. Resolução muito boa. Brilho também. Tá top. Achei top. E agora aqui vamos abrir o aplicativo de câmeras. Vamos lá. Vamos ver como é que tá essa interface aqui. A gente já tá vendo. Ele tem o modo ultra-wide, que é de 119 graus. Tem uma abertura excelente. Aqui 1x, 2x ou 5x. Olha, com HDR também. Deixa eu ver se ele vai abrir mais aqui. O zoom máximo dele de 10x, tá? Zoom máximo de 10x. A resolução do vídeo. Ele filma a 4K, 30 fps. Não é a 4K a 60, é 4K a 30 fps. Vamos deixar nessa resolução também. Modo noite, né? Foto noturna. Aqui o modo retrato com fundo desfocado. A câmera de 64 megapixels. E no modo mais aqui, você tem ultra-macro, intervalo de tempo, que é aquele lápis de tempo. Câmera lenta. Ele tem uma câmera lenta aqui, máximas, se eu não me engano, de 240 fps. É exatamente isso. 240 fps de câmera lenta. O modo pro e a foto panorâmica. Aqui o que a gente chama pra câmera frontal. A gente já vê aqui, ele tem o HDR pra frontal. E você tem o modo retrato também, ó. Você pode colocar modo retrato com fundo desfocado. Vou fazer os testes todos aqui com a câmera e já volto em seguida, tá certo? E aí 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 Bom, galera, o que vocês acharam? Eu, cara, achei muito top o aparelho, tá? Tô suspeito até pra falar aqui Eu gostei muito do aparelho E espero que vocês tenham gostado também, galera Foi isso Se não deixou aquele like no início do vídeo, já deixa agora Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreva Marque aí o sininho de notificações Pra receber os avisos dos próximos vídeos, beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu Fui E aí